Opa, salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é a Rain trazendo aqui mais uma série de subnáutica, tá certo? Como vocês podem ver, estamos em um bioma um pouquinho diferente, bioma, cara, bioma bem elétrico, tem os bichos meio elétricos no canto Enfim, eu estava explorando aqui a procura do fragmento de Cyclops, tá certo? Nosso próximo veículo Que a gente estava, assim, pra gente continuar a começar a explorar direito as coisas, a gente precisa dele, o nosso grande submarino Tá bom? Estava aqui explorando... Ai, isso dói! Não toma tanto dano, mas é elétrico, né? Com um pouquinho de energia Mas assim, estava explorando aqui, e vamos ver o que a gente acaba encontrando aqui, vou continuar explorando aqui e vamos ver o que a gente acaba encontrando Tem a LifePod 12 aí também, vamos ver o que a gente encontra, tá certo? Mas a gente vai continuar Já deixa esse like do demais, o canal crescer, se inscreva no canal, ative o sininho das descrições Para não perder o episódio dessa série, de tantas outras séries do canal e das lives que essa semana estão ocorrendo Terça, quinta, sexta-feira e sábado, tá bom? Ontem não teve live, porque eu tive que levar minha mãe pro médico Na exame de rotina, mas enfim, tá tudo bem, tá bom? Agora chegou de relação, vamos ao que importa É, cara, uma bioma bem complexa, uma bioma do mais fácil possível, mas cara, eu só não sei dirigir Assim, eu estou destruindo o meu veículo, o meu CMOS, para cada dois segundos Enfim, vamos ver o que temos aqui Canhão de repulsão, é diferente do que a gente já tem Tá, mais uma parte da historinha, essa é o LivePod 12, tá gente, a gente não acabou descobrindo ele Eu descobri ele por acaso, a gente não recebeu nenhuma chamada dele Mas bom, na verdade, eu acho que a gente não tem Preciso dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui Ah, tá, eu fiz um cortezinho nas plantas que tem aqui do lado Enfim, para ele plantar na base, deixa aqui, não precisa nem plantar Tá, tá aqui Os baixados Mas antes de a gente ver se a gente tem isso aí no nosso radar Vamos dar uma olhada aqui na história, tá bom? Cápsula de sobrevivência 12, registro da regulação do oficial médico Dumpy Eu não sou realmente um doutor Eu sei que isso é o que a minha ID diz, mas eu nunca tenho Eu errei os exames médicos O que o doutor hoje tem que saber sobre o manual resetar os bens? Quando foi a última vez que um top surgeon realmente cortou alguém aberto? Isso é o que os robôs são para Doctors hoje read diagnoses off of computer readouts Para isso, eu sou completamente qualificado Mas o que bom é quando eu não se conecto com a rede principal? Eu estou chorando Eu tenho glóisos verdes na minha mão Eu faço um scan de self e isso me diz que eu tenho irritação de pele A única coisa que eu estudiava na escola de medicina Era como lutar convincente O que eu sei sobre como tratar uma doença aliena? Eu acho que eu vou morrer aqui É, dito e feito hein Não encontrando nem o resto dele Tá bom, era um... Aí que era um médico, tá bom? Perfeito então Perfeito É Um momento triste né Para um médico que não sabia a medicina né Porque é bom Tem bastante coisa de... Maquinário né A gente está em uma época bem tecnológica Então basicamente eu acho que não precisa bastante disso Enfim, deixa eu dar uma procurada aqui Que a gente está no vídeo passado exatamente isso As ordens da missão auxiliar da Aurora, tá certo? Vou deixar na tela aí quem quiser dar uma olhada Mas basicamente A Aurora estava querendo é... Além de a gente ter caído aqui por obra dos aliens A gente já estava aqui com outro objetivo Que era resgatar os habitantes da Degaze Tá bom? Para quem não sabe Só vai ficar aqui no cardzinho É... A gente não foi as primeiras pessoas a entrarem aqui nesse plano Tá? A caírem aqui, tá bom? Tivemos alguns habitantes da Degaze aqui antes, tá? É... O To... O Bob O To... Enfim Alguns... Não posso falar Alguns tripulantes que era... Que é assim Fazem parte da Aurora Fazem parte da Aurora Comercial da Aurora Ou parte dos Mongóis, tá bom? Caso você não tenha entendido Fica tranquilo, tá? Clica no cardzinho Que você vai entender toda a história Que a gente está... Que a gente está passando por aqui, tá bom? É... Enfim É... Isso aqui... Tá, isso não tem a ver com muita coisa Isso é mais pra... Na verdade tem Eu acho que eu sim Isso é parte da cabine Vou ter que botar a Aurora depois Tá? Dezoito e meia nove Tá bom Tá bom Enfim É... Agora que eu estou dando aquela procurada básica Aqui pra ver Onde estava essa Lovecraft 12 Que, cara Eu não lembro Eu não lembro de não ter marcado o mapa Deixa eu ver Ah... Ah, está marcado no mapa Não sei por que não está marcado Era pra ter marcado normalmente Ah, tá bom, né? Enfim Não sei por que desmarcou, né? Calma que vocês vão entender Porque tem aquelas câmeras ali Tá bom? Fique tranquilo Eu acho que o único que a gente não foi agora É o dezenove Não é? Eu acho que é Enfim Vou deixar marcado no mapa E... É Deixar marcado no mapa Acho que está ali atrás, né? Mas é pra perto da base Exatamente A dois mil e setenta e cinco metros Au Mano, esses tubarões têm É assim Esse... Esse... Ok Bugs acontecem Enfim Esse ambiente que a gente está É um bioma não tanto hostil Tem alguns bichos só carnívoros Além desses vulcões ali Que eu não sei Acho que não tem nenhum item interessante Vou ter que dar uma olhada Deixa eu ver Ai... Ai... Eu preciso de um equipamento Anti... Não anti-radiação, né? Um equipamento que aguenta Temperaturas muito altas Existe equipamento, tá, gente? A gente não descobriu ainda Mas existe Tá bom? Mas sim, retomando Esse ambiente aqui Ele não tem tantos inimigos, né? Tem só esse bicho de chá Que não dá tanto dano Ele dá mais coisa... Ele fica mais coisa elétrica Caramba O que é isso aí? Ovo de criatura O que é isso? O Unanita Tá Provavelmente isso aí A gente vai poder fazer Algum recurso lá pra frente, né? Ele é daquele bicho de ir elétrico Nesse bioma Tem... Tubarão de osso, tá? É o Bony Shark Também não causa muito dor de cabeça, não Só fica morrendo Que nem os tubarões Que a gente tem lá Olha que bonitinho Os camarões, cara Ah, bonitinho Ah, minha, minha Enfim Ah, tá Essa caverna tem muita coisa Tá bom? Só diamante naquela pedra de xisto Que os recursos Mais importantes, né? Xisto, essas coisas Eles vão ser... Não xisto, né? Diamante Chumbo da vida Eles vão ficar nessas pedras negras de xisto Perfeito Como sempre Eu preciso consertar Eu não tenho uma direção das melhores, tá? Pra mim, desplando Uma caverna pequenininha É complicado Complicado E foi isso? Tá Tem que ter muito cuidado Com esse bient Porque, assim, a gente tá A 215 metros, tá? Eu não vivo pro Leviathan Vocês podem ficar ouvindo aí também Não tem grito de pro Leviathan Mas eu tô um pouco atônito, tá, gente? Eu tô realmente um pouco atônito Meu Deus do céu Olha como é fundo isso, cara É bonito, é? Mas é muito fundo, cara Manuco do céu O que é isso? Ah, tá É só a tabuleta de coral Nossa senhora Tá Tem aquele bicho elétrico A gente deu a volta Basicamente a gente deu a volta Tá A parte de cima Ali na frente tem uns É Você viu que deu uma renderizadinha, gente? Era, acho que, parte da aurora Geralmente quando dá essa renderizada É Parte da aurora É Tem que ir pra parte ali? Não Aquela parte eu já explorei Acho que explorei A gente vai ter que dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada lá Não lembro de ter explorado Deixa eu dar uma olhada Alvo Mano Mano Episódio Como Episódio Tira do episódio Como passar o episódio inteiro Consertando o seu Siamoff Meu Deus do céu, cara Ah, se não sou eu batendo Os bichos que me batem Meu Deus do céu E a gente tá na procura também Do Do motor Acho que a única coisa que falta É o motor do Siamoff A gente tá na procura dele Tá Enfim Aquele fragmento já explorei Aquele fragmento já explorei Aquele fragmento da aurora Já explorei Então fiquem tranquilos Tá bom Ah, mano Há o medo de explorar isso, cara Fico muito atônito, cara Que assim, gente Eu tenho Assim Não tem esses Tem esses bichinhos pequenininhos Cara Mas eu acho que o único bicho Que me tira o sono É o Hyper Levite Eu não sei onde ele tá Assim É fundo o suficiente Pra ele aparecer, tá Mas É que eu não tô E decorei muito Os spawns dos bichos Então eu não sei onde ele pode encontrar Meu Deus do céu Cara, com certeza Eu tenho uma ali embaixo Eu vou ter que explorar depois Eu não tenho ainda Profindade suficiente Pra explorar ali embaixo Mas com certeza Eu vou explorar É Como eu falei, gente Consertar Eu vou pisar a gente inteiro Caramba, cara Eu não tirei a carteira De habilitação Pra isso não, cara Eu tirei a habilitação Pra carro Não pra submarino Cara Enfim Tá Bonishark Bem calmo Tem nenhum Ah, o Hyper é diferente Não tem nada Nada de anormal Só porque eu falei, né Só porque eu falei Ele apareceu Essa coisa Quem não sabe Esse grito aí Dura pra levar É tentar, gente Então, vai Bonishark Mano, sai daqui, cara Vai dar dano na sua mãe Ai, ai, ai Calma, ai, ai Eu esqueci Eu esqueci Calma Ah, é Tá Enfim Como eu falei, gente A gente vai ter que explorar aqui depois A gente não tem Profundidade ainda o suficiente A gente precisa colocar upgrades No nosso Ciamof Mas é fundo, é fundo, hein Tá de noite ainda Dá uma potência No medo Enfim Bom, gente Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou dar uma volta Na minha base Vou ver o que Dá pra explorar um pouquinho mais Aqui Ver o que eu preciso Pra dar aquele upgrade No nosso Ciamof Vou voltar lá pra base Que tem algumas mudanças também Tem aquela câmera Que eu falei pra vocês E a hora que eu chegar lá na base Eu volto com vocês Tá, jóia? Ah, finalmente Lar doce lar, viu Bom Como eu disse pra vocês Dei uma explorada Tava procurando alguns recursos Pra Pra Dar aquela volde no Também tô morrendo de fome, cara Eu preciso comer fruta Vai, vai, vai Rápido, rápido Ai, tá Meu Deus do céu Eu tô comendo, tá lotado Vocês podem ver Eu tô cheio de recursos, tá Tá Não vai ajudar muita coisa Mas ajuda, tá Perfeito Como eu disse Eu explorei um pouco a região Pegar alguns recursos Para dar aquela evoluída No nosso Ciamof No próximo No próximo upgrade De profundidade, tá bom A nossa ferramenta de De Nossa ferramenta de upgrades, né Eu também fiz algumas coisas Esse nível de alta capacidade Que eu não tenho mais tempo Pra respirar E as nadeiras de alta eficiência Eu consigo andar mais rápido Vocês podem perceber Que eu tô andando Até um pouco mais rápido aqui, tá bom Enfim Essa aqui é a nossa estação de upgrades Que a gente pode dar upgrade Tanto no nosso Ciamof E alguns recursos a mais Bom Pro nosso Ciamof A gente precisa do Módulo 1 Barra de Aço Vidro Esmaltado Eu acho que não tenho nem De Perseguidor, né Tá, eu vou ter que pegar lá Mas deixa eu pegar mais fruto Que eu tô morrendo de fome, cara Eu vou ter que guardar os itens, né Não tem nenhuma escapatória Ah, é verdade Antes, gente Eu também fiz mais uma salinha Aqui pra gente, tá A sala de scanner Meu Deus do céu Caramba Quanto 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 coisa que eu descobri Quanto Depósito de calcário Enfim E essa sala de scanner Faz Você seleciona o recurso Que você já descobriu Se você ter descoberto ele Que ele vai começar A pinar no mapa Pra você, tá Aí você precisa de um Um upgrade Que você obtém Pra conseguir colocar lá No seu visor Pra você conseguir ver Exatamente Mas, cara Ele vai pinar pra você Aí você vê a sala de scanner Vê onde tá Você pode jogar com as câmeras Que é isso Pra você ver as câmeras também Tem a série de sua durabilidade De sua energia A sala geralmente Vê com duas câmeras Mas você pode fabricar mais Tá bom Por mais que ela não tenha Suporte pra você guardar elas Tá Eu coloquei um fragmento ali Tem um fragmento O que esse fragmento é? É Tziamoth? Não Ah, eu acho que Eu sei o que é É Biorreator Pelo jeito da hélice É de Biorreator, tá gente? Au Enfim Tá Eu sei, moço Eu tenho que gerir fluidos rápido Tenho que gerir fluidos Calma Enfim Tem um limite Tem um limite de distância, tá gente? Você não pode ir até o Até onde você quiser com a câmera, tá? Tem um limite de distância, tá? Infelizmente Você pode dar upgrade na sala Você pode colocar uma linha de distância maior Mas como eu não sei Não vou colocar Mas essa é essa linha de scanner Bem útil, tá? Pra conseguir pegar recursos Enfim Também tem mais alguns upgrades aqui Do nosso Torpedo Talvez eu vou usar isso futuramente Enfim Tem esse upgrade aqui de armazenamento Que eu já tava pensando em fazer Vou fazer Que agora a gente pode explorar Com o nosso grande Siamoth E já guardar alguns itens nele A gente tem um inventário agora expandido Não é tão grande Mas eu já vai estar um pouco expandido Enfim Grande feedback de fundo Pegar mais comida aqui Agora temos liberado espaço Ah, que delícia, cara Melhor das coisas que eu peguei Foi essa plantaçãozinha, né? Enfim É... Não era isso que eu ia fazer, caramba Era... O que que tá faltando? Barra de aça FST Eu preciso de barra de titânio Titânio E dentro de seguidor Tá bom Tá bom, gente Eu não tenho isso, né? É exatamente isso Perfeito Tá, gente Eu vou fazer aqui um pequeno corte É... Que eu não vou ter Enfim Vou fazer um pequeno corte aqui Vou dar conferindo aqui Mas eu vou fazer um pequeno corte Deu procurando o dente de perseguidor, tá bom? Na hora que a gente vai o dente de perseguidor E já tiver tudo pronto Pra gente conseguir Construir Os nossos Upgrades Eu volto com vocês Como de costume Meu Deus Desejo ficar cheio de cortes Bom, gente Recursos pegos Estamos prontos pra dar aquele upgrade Mas como vocês sabem Eu estou quase morrendo, cara Peguei bastante coisa Fiquei um tempo lá com o perseguidor Au Tive bastante tempo lá com o perseguidor Pra eu pegar o dente dele Peguei dois só Mas enfim É um pouco difícil É, mas vale a pena Vai, vale a pena Nossa senhora Eu tô morrendo Ai Eu preciso guardar alguns itens Antes de começar a comer, cara Vai, vai, vai Guarde essa magnetita aqui mesmo Ora Preciso comer, preciso comer Ai, ai Não trava, meu Deus Se eu não trava, cara Você vai morrer, meu Eu não quero gostar Outro kit médico pra isso, cara Eu já tô com um kit médico só Meu Deus Com batata, com batata Com batata, batata Batata é uma das melhores comidas Que tem aqui no jogo Tudo bem O melamarmo ele é o melhor Mas como eu não peguei A semente dele A batata ainda é melhor Não tem muito o que fazer Tá, uf Resolvido o problema A gente tá comendo de dois em dois aqui Mas tá resolvido o problema de água Que é Eu não consigo ainda colocar o dessanilizador, né Porque puxa muita energia Então comecei Já ajuda Perfeito Então vamos fazer aqui Os nossos recursos Fazer ditânio Espera ver que ainda já tá caindo Bastante, mas Enfim Vai se recuperar É por causa do Ciamol Por causa da side scan Que também costuma bastante Enfim Vai ser tudo tranquilo Vai, ditânio Acho que eu fiz até mais, né É, peguei até um pouco mais Ditânio revestível Perfeito Temos aí uma parte Pra gente conseguir fazer O upgrade Do nosso Ciamol Perfeito Ótimo Qual que é mais agora? Acho que eu preciso de vidro, né Deixa eu ver E vidro esmaltado E magnetita Precisamos de quartzo Tem bastante ferro Ferro não, titânio, né E eu preciso de quartzo Isso Já tem um dente perseguidor Quartzo Pedro Quartzo E Desmaltado Era só um dente Tá, tudo bem Menos mal que era só um dente Achei que fosse mais Enfim É O que que tá faltando? Acho que tá faltando mais alguma coisa Deixa eu olhar Ah, magnetita É verdade Deixa eu olhar uns itens Pra ver se eu consigo pegar a magnetita Hum Já, até consegui pegar Pegar umas magnetitas Não é bastante, mas Pegou o suficiente, né Enfim Perfeito Tudo Nos conformes Cara Eu preciso fazer um Preciso pegar mais um Eu vou ler de nível Eu vou ler de nível, né Construir mais coisa Pra um sistema de energia melhor Pra conseguir aqui Desaginizador Perfeito, gente Temos aí o nosso Segundo upgrade Do nosso Siamoth A gente pode ir até 900 metros agora Pro que eu me lembro Tá bom Porque eu já joguei um pouco Esse jogo Eu tenho até o save dele antigo Eu só não cheguei a zerar Porque acho que deu uma bugada Generalizada Enfim Ah, comida Nunca gostei tanto Dessa árvore, velho Como eu disse O meu grande melarvore Melamarmore, né A gente não tem como plantar ainda Cara, eu vou tirar esse cogumelos Não sei como esse melamarmo funciona Eu vou tirar esse cogumelos Pra ver se é isso Que tá impedindo dele crescer Deixa nos comentários, tá, gente Vocês sabem como o melamarmo cresce, tá? Porque eu realmente não sei Enfim, já não sei tudo fora Não serve pra porcaria nenhuma Só peguei por causa da decoração Enfim Tá bom Vamos colocar nosso upgrade Nosso Siamoth Temos aí Até mais um espaço de upgrade só Eu vou ver se eu consigo pegar Colocar É... Na verdade temos dois, é verdade, né Esse é o MK2, né Enfim Eu vou ver se eu consigo pegar Alguns torpedos Porque pra gente É bom a gente andar um pouco armado Por causa que a gente encontre algum bicho A gente precisa Tretar em algum momento Da nossa jornada Daqui no Subnautica Duvido muito, mas Enfim Vamos ver Bom, gente É... Eu vou dar aquela procurada básica, tá? Agora Não tem muita gente pra fazer Eu vou dar aquela procurada básica Recursos Enfim, onde tá o grande É... O grande Cyclops E a hora que eu consigo encontrar Consegui encontrar também A entrada do novo bioma Eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu comer primeiro Que é bastante importante Já volto! Gente, vocês podem dar uma percebida Que eu estou em um bioma Um pouquinho diferente, tá? Onde eu deveria estar Eu encont... Ai... Esse som, cara... Eu encontrei onde é o bioma Do Lost River, tá? Pra quem quiser saber É o Lost River Só que eu não consigo ir lá Porque o nosso Yamaha Só tem 500 metros Não é 900? Eu errei Eu errei pra caramba Eu preciso de um upgrade Que... Ou um upgrade Ou do submarino E conseguir levar a gente Pra baixo, tá? Então por isso eu tô aqui Pra encontrar o motor Do Cyclops Se você sabe onde tem o motor Um lugar um pouco melhor De encontrar o motor Já deixa nos comentários, tá, gente? Ah, mano Cara, eu... Sim, eu sonhava em nunca Nunca passar pra esse lugar Em vídeo, cara Mano do céu Mano, eu tenho pavor Desse bicho, cara Eu tenho muito pavor Vamos continuar explorando aqui Ver se a gente encontra alguma coisa De jeito Ai, ai, ai A gente tá muito perto dele Ai, ai, ai Oi, meu chapa Ai, 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 ai Eu quero fugir Ai, eu não quero, não quero Não quero, não quero, não quero Não quero, não quero Mano, eu... Ai, ai, ai Deixa eu... Deixa eu dar um, dois aqui, gente Cara, é realmente Mano, aquele bicho Mano Cara, o problema desse bicho Não é que ele Uma queima comer você, né Mas o problema dele É quando ele vai te finalizar, né Ele pega aqueles quatro Carapinces que ele tem na boca E começa Ou quando você tá no ciamófilo Ele começa a te acolhar um monte Ele fala Nossa senhora E a gente pega aqueles quatro Mano, é uma sensação Aterrorizante, cara Não tô nem em palavra De descobrir isso, cara Maluco do céu Eu odeio aquele bicho Eu de verdade Eu odeio aquele bicho Deixa eu estar esperando um pouquinho, gente Uf Cara, eu nem sei Onde eu fui parar, cara Eu nem sei Cara, onde é que eu fui parar Deixa eu dar uma olhada aqui Onde eu fui parar Nossa, vai ter que ir um pouco longe, hein É o que o medo faz a gente fazer, viu Meu pai, amada Eu odeio você, cara Mano Eu vou ter que... Vou trazer um torpedo aí Por acaso a gente tem que explorar aquele lado Eu acredito que não Mas se a gente não encontrar Motor de Cyclops em qualquer outro lugar Eu vou... Eu vou ter que ir lá Vou pegar Vou vencer meus medos Próximo episódio Vencer os medos Do Subnautica Lutando contra um Iperlemaeta Meu Deus do céu Ah, pelo menos a música é boa, né Tirando isso A única coisa que é boa O que custa me dar um fragmentozinho de Cyclops, cara Ali, ali, ali Tem mais um Mais um Não é mais um, né Eu acho que vai faltar só mais um depois desse, né Cara, por que se... Ah, falta mais um Por que esse não era o último, cara Ah, velho Mano, em todo... Mano, os animadores Podiam colocar em qualquer lugar Esse coisa de Cyclops Colocaram justo Na Crash Zone A gente tem esses filhas da mãe Do Iperleviton, cara Ah, velho Tudo bem Se eu tiver que lutar com eles Eu luto com eles Se não Tudo bem Eu vou dar uma procurada aqui, gente Caso alguém saiba onde tem o motor Já deixe nos comentários Mas eu vou dar uma procurada aqui Bem boa Que nem estou nesse episódio Quanto em off Tá bom, é O que será que tem lá embaixo, cara? Mano, não queria que tivesse lá embaixo Uma porcaria do Cyclops, cara Mano, os desenvolvedores são bem sacanas Eu preciso tomar água ainda Cara, eu espero muito que não tenha ali Que não tenha porcaria de um grupo elevado ali embaixo Provavelmente eu vou ter que ali depois Pera aí Será que tem como a gente tirar essa neblina? Porque o pior do jogo é essa neblina Será que tem como a gente tirar? Campo de visão Nossa Senhora Não, pera aí É complicado Nossa Senhora Tá bom Eu acho que eu vou deixar Sim, gente Não sei se Fica muito ruim Rapidez Vamos no geral Não, não Deixa eu normal A música Vamos no geral Tirar um Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Fazer gama Também não tira essa neblina É, eles deixaram Propositalmente Tá, gente Enfim Vamos ficar com o Favre O Distância de É, será que eu que bugou? Porque eu mentei a distância E não consegui bater no meu Submarino? Louco Aí sim, hein É o famoso hack permitido Mas eu vou ficar assim Nesse episódio, tá, gente Caso vocês não gostem Deixa nos comentários, gente Que eu troco, tá Mas por enquanto Eu vou deixar assim Para ver como é que é, tá Que diferente É estranho A gente consegue ver mais O interior do Siamoth É bem bonito, viu É bem bonitão Escolhi uma cor azul, né Enfim Vamos continuar explorando aqui Aí sai Não vamos Tá, vamos dividir Não vamos ir por ali, não Porque ali pode ter Grandes chances De Ver o que levar, tá Mais por aqui E assim Indo mais para a esquerdinha Que assim, gente A colisão nesse jogo É toda bugada, tá Então, tá Reefback Leviathan Não está perfeito Onde tem Reefback Leviathan Não tem Reefback Leviathan Perfeito O Leviathan Costa de Coral Não tem o Reefback Leviathan Ok Mas como eu disse A colisão nesse jogo É um pouco bugada, tá, gente Para o player Tem essa colisão, tá Mas para os bichos Não tem Ou seja Você pode encontrar Se eles não arrumaram, né Eu acho que duvido Muito que ia ser arrumada Por causa do jogo 2, né Mas, enfim Ó o cara Como eu disse É Você pode simplesmente encontrar Um Reaper Leviathan Saindo do chão Como se fosse um tubarão da areia O Sandshark, né Aramba, velho Olhando para cima Para ver se o bichão está ali, né Porque, assim Onde tem um Onde tem um Reaper Leviathan Tem dois, tá É Escriptado isso Não tem som para trazer na sua vida Tem logo dois Eu já vi isso acontecer E quando você mata um Você espera Quando você mata um Espera um tempinho lá Que vai nascer outro, tá É Escriptado isso Sempre tem que ter um olho Para o Leviathan Alguém por aí Ah, meu Deus Meu Deus Nossa Eu vou saber aquele Leviathan Do lado da aurora Ah, tá Aqui é aquele bioma De energia, né Então, por exemplo A gente estava bem perto da aurora Eu não estava Eu não sabia disso Enfim, tá Ok Ok Vamos agora Porque agora Está ficando de noite Olha, tem magnetita aqui Ficando de noite Nossa, mas o que me surpreende O Reef Back Ele vai tampar Ele vai tampar A costa do coral Bem aqui, tá, gente Me surpreende pra caramba Ficando sempre perto do chão Porque Por mais que não tenha essas colisões Dá certa segurança, tá Dá certa segurança A gente ficar perto do chão Que Eu espero que Alguém encontre um Um Reaper Leviathan da vida Esse som foi de Um vulcão explodindo, tá Esse som foi do Bonny Shark Dos tubarões de ossos Que estão dando dano pra caramba Tá Eu tenho 10 de água Eu vou ter que Vou ter que dar uma girizada aqui, gente Tirar aquela girizada boa Vamos dar aquela direcção Tomando sempre cuidado Porque provavelmente Pra esquerda Tem um Reaper Leviathan Puxa Eu falei Eu falei Ah, mano Meu Deus do céu, velho Por que eu tenho tanto medo desse bicho, cara Eu tenho pavor dele Eu nem trauma Porque eu já vi ele dentro Debaixo da terra Me comendo de baixo pra cima Caramba Lá ele isso aí Caramba Mas, mano Vamos retornar ali Ali em cima Por esse caminho Eu acho que esse caminho Tá tranquilo Ele não Geralmente quando você tá Quando tá perto da sua floresta de cogumelos Que é esse obdome do bioma Fora de cogumelos Geralmente ele não aparece Que que é isso Tá, é só uma antena Não é um cogumelo, não Tá Mano, eu tô com muito resistência Eu tô com muito Eu tô bem afetado Eu tô muito bem afetada Muito bem é complicado, hein Bem afetada Não tem nada aqui no chão Não tem nenhum motor Eu sempre tô de ouro nos motores Tá, gente Eu tô virando isso assim pra baixo De vez em quando Eu tô de ouro no motor Mas eu não vou encontrar, né Hoje eu vou adressar canas Tá, velho O que que é isso? Tá, é um Um rifle de propulsão Propulsão, né O que que ele é na esquerda? Vocês tão vendo, gente? É um pontinho pequenininho ali, ó Ah, eu acho que eu sei o que é Cara, eu Tenho definitivamente Sabido o que é, gente Agora tô olhando mais de perto É um life pod, tá, gente Aquele é life pod Isso é um life pod 2 Pra quem não sabe Só clicar aqui no cardzinho Tá bom? Pra quem não sabe Alguns episódios atrás A gente descobriu Que tinha um life pod Que tinha Que tinha explodido o pé Não explodido, né Tinha sobrevido Perto da aurora Ele também disse Que tinha uns peixes gigantes Então, é Teremos que ele Explorar Ele, tá Mas Com esse amofo Sem defesa nenhuma Sem nenhum upgrade direito Cês tão maluco Mas eu vou me armar, tá, gente Eu vou andar uma olhada ali Na próxima episódio Se tiver ali, claro Obviamente O Motor Mas Enfim Eu vou Explorar ali Vou me armar mais com os torpedos Vou pegar mais magnetivas de torpedo Enfim Espero que os torpedos Me ajudem Em alguma forma Eu tô explorando aqui Mas tô explorando em vão Porque eu sei que não vai ter nada Aqui, cara Será que deu respawn ali? Deixa eu dar uma olhada É capaz de dar respawn, né Se der respawn, perfeito Hoje eu não vou ter tanto azar Mas se não der Deixa eu dar uma olhada Coisa aqui em cima Tem, até tem Mas não tem o que eu procuro Sal Ali é Do comando Do Cyclops Também não precisa disso Enfim Deixa eu ver se deu respawn ali Até peguei Isso é Apertar triângulo Eu apertei X sem querer Costume de andar Voar no X, né Vamos ver o que temos aqui Au É, gente Eu acho que vou ter que voltar pra base Não deu A gente não deu respawn ali Vou ter que voltar pra base É, gente Então vamos fazer o seguinte Vou dar aquela volta Voltar pra base bem rapidinho E a hora É a hora que se descobriu mais alguma coisa É a hora que já voltando pra cá Ou a hora que estiver chegando na base Eu volto com essa Pra ser uma joia Bom, gente Tava voltando aqui Acabei encontrando Uma coisa interessante Um destroço Que tá perto da aurora Quem quiser Não, é bem interessante Será que tem alguma coisa aqui de jeito? Bom Aparentemente não, né Mais uma imagem daquela Acho que é referência ao segundo jogo, né Enfim Nada de útil não Beleza Eu realmente abri aquilo lá Pra não ter nada de útil Perfeito Perfeito Vamos ver o que tem uma moçura aqui Tá Vamos ver o que tem uma coisa de útil Farão de baía de veículos É sério que só tem isso aqui? Eu não Cara, eu tive que consertar aquilo ali Só pra ter exatamente isso Baía de veículo aqui Não é possível isso, cara Não é possível isso, cara A velha não tem mais nada de útil, cara Ah, enfim Bom, gente Quem gostaria de saber onde é esse lugar Só que é bem pertinho da aurora Vou mostrar pra vocês ali fora Mas é bem pertinho da aurora Enfim Bem pertinho da aurora Quem quiser dar uma olhada aqui Quiser dar uma Mevulida rápida aqui na história Vem pra... Vem pra... Não é história, né Mas aqui dá uma mevulida rápida Em questão de construção Vem aqui perto da aurora Que tem isso aqui Vem um corpo de radiação, tá, gente Ou não veio, né Porque... Cara, isso aqui é ser a light Também já tem, ó Quem encontrar isso Só isso aqui Realmente é uma coisa ruim, viu Pra dizer a localização, ó Esse destroço aqui Tá bem pertinho, ó Onde tá aquele Ripple Leviathan Que eu falei Ou seja A bunda da aurora Tá pra direitinha, tá A nossa direitinha aqui Enfim, bom Você deu aquele respawn Se não deu respawn Eu vou ter que encerrar o vídeo Por aqui Porque, cara É complicado a gente Não encontrar esses itens, né Eu vou... Pelo que eu ouvi Ou ele aparece aqui Na crash zone Não é... Tá, bem ali Ali tá o Ripple Leviathan Não exatamente bem ali Mas é Eu vou ter que explorar Eu vou ter que fazer o seguinte, gente Eu vou me preparar melhor Vou pegar mais torpedo Vou pegar uns itens um pouco melhores Talvez até encontrar alguns upgrades Pra ver se a gente consegue Tretar ou com esse Ripple Leviathan Que tá aí Esses... Os dois Ripple Leviathan Ou ele tá com o lado à frente Porque eu vou ter que explorar ali, tá Onde eu marquei Eu vou ter que explorar ali Bom, gente Esse episódio vai ficando por aqui Não tem muito mais que a gente possa fazer Vou ter que dar aquela explorada básica Mas esse episódio vai ficando por aqui, tá bom Antes de acabar esse episódio Já deixe aquele like Seja demais Se o canal crescer Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder o episódio dessa série De tantas outras séries do canal E das lives Que estão na semana Estão ocorrendo Terça, quinta, sexta e sério Tá bom Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Que ficou até aqui Explorando comigo Não, não, não Tá, ali na frente é vazado Ali na frente com certeza é vazado Eu vou cair lá no meio E o Leviathan vai me comer De baixo pra cima, cara Não, não, não Os devs não fizeram isso de propósito Não fizeram isso de propósito, no caso Então pra que eu fazer isso? Pra quê? Vamos iniciar o vídeo tranquilo ali Sem mais delongas Tá bom, gente Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Tá bom? Que minha companhia está aqui Nessa jornada maravilhosa Encontro com o Leviathan Próximo episódio A gente vai estar Tretando contra os nossos mesmos Tá bom? Meu nome é todo mundo que assistiu E é isso, tá gente? Espero vocês na próxima Falou! Tretando contra os nossos mesmos Obrigado.